Passar no Enem é sinônimo de muita coisa. Sucesso, determinação e, principalmente, um bom preparo. E a gente sabe que quando metodologia e conhecimento se unem, o resultado faz todo sentido. Porque quem é referência em educação usa os simulados Enem Evolucional. Provas idênticas ao modelo oficial. Questões distribuídas de acordo com a matriz de competências e habilidades do Inep. E um diagnóstico que identifica os pontos a serem trabalhados. Os diferenciais não deixam dúvidas de que todas as alternativas estão corretas. Maior preparo e ambientação com o Enem. Precisão nas métricas. Provas e redações corrigidas com o mesmo critério do exame. Exercícios resolvidos em vídeo. Feedback aluno por aluno. E simulador SISU. Do nono ano do ensino fundamental até o fim do ensino médio, são dez simulados para um resultado único. E quem já fez está de prova. Quem é referência em educação usa Evolucional. Avaliação e diagnóstico para a alta performance dos alunos. Evolucional. O Enem antes do Enem. Avaliação e diagnóstico para a alta performance dos alunos. Resolvimento. Evolucional.